Olá a todos do canal Adriano Araújo, repórter Adriano. Galera, também não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo. A Vanessa Raquel, vou colocar o vídeo, fala porque terminou com o Charles. Inclusive, eu quero desejar um feliz ano novo tanto para ela. O Charles, o Putirinha, que Deus abençoe a eles, que Deus os guarde em bom lugar e que venha bastante sucesso também para o Ricardo, também um feliz ano novo. E que o ano 2021 seja de muita glória, né? E ela fala aqui que não suportava mais o Charles e fala e se pronuncia e fala aqui do Charles porque terminou. Eu vou pôr o vídeo no ar e ela joga tudo no ventilador. Vamos lá? O que falar do Charles, hoje em dia a gente não está junto mais, nunca mais vamos voltar porque eu também não quero. E nem ele quer, que eu acredite até que ele esteja bem também, esteja feliz. E as pessoas estavam me perguntando muito no meu Instagram, no canal, mandavam mensagem para mim. E eu não estava me sentindo à vontade para vir conversar aqui com vocês. Só que hoje eu estou muito bem e hoje eu resolvi vir aqui conversar com vocês. Tem muita gente até me criticando, dizendo que depois que eu cresci na minha vida, eu deixei o Charles, mas não foi isso. O Charles sabe porque a gente terminou, entendeu? A gente não estava dando certo, estava brigando bastante. E outras coisas também, desgastou bastante nosso relacionamento. E tipo, depois do meu canal, que eu comecei a crescer, eu ainda continuei com ele. Eu acredito que a gente passou nove meses juntos. O motivo não foi porque eu cresci, não. Eu era louca, apaixonada, doendo por ele. E isso me fazia mal também, porque eu não conseguia me concentrar em nada. Eu não estava mais sendo feliz, eu estava ficando louca. E ele sabe disso, ele sabe que eu não estou mentindo. Então, vocês aí que querem continuar me criticando, podem continuar. Eu só quero dizer que isso aí não vai fazer diferença na minha vida. Quem gostar do meu trabalho e quiser continuar assistindo a gente, a gente vai agradecer de coração, vai ser muito grato mesmo. Tá aí galera, formava um belo casal, um casal bastante bonito. Fico muito triste, porque terminaram... Ela realmente era apaixonada pelo Charles. E gostava muito deles, porque ainda gosta ainda, porque forma um belo casal, um casal bastante bonito, um casal lindo. Mas infelizmente, quem não falou aí, que não suportava mais, que não aguentava mais. Eu gostaria que ela voltasse para ele, que forma um belo casal, um casal bonito. A Vanessa, uma moça bonita, o Charles, um cara também bonito. O Tiringa também é um cara nota 10, um cara humilde, o Charles humilde. E que forma um belo casal galera. Infelizmente aí, é muito triste ter separado. Mas quem sabe eles não voltem a ficar junto. Eu desejo que eles voltem a ficar junto de novo. Galera, comenta aí, tá certo? Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho das notificações. Tomara que eles voltem a ficar junto de novo, tá certo? A Vanessa e o Charles, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.